Amorífica! Malta, malta, vamos despachar isto que eu tenho um avião para apanhar bem cedo amanhã. Muito cedo, é muito cedo ainda para esta piada, vou aguardar para mais tarde, ok? Malta, eu queria aproveitar aqui que está aqui o staff todo e há pessoas aqui que não têm grande expressão mediática, os roupeiros, os fisioterapeutas que não têm folgas como nós, ganham muito menos que nós e fazem parte do nosso sucesso e por dar uma salva de palmas para o staff. Disseram, disseram que só ganharíamos campeonatos 18 em 18 anos, disseram que só ganhámos o campeonato porque não tínhamos público e dizem que jamais seremos bicampeões outra vez. Vamos ver. Meus amigos, meus amigos.